O aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral bateu recorde de denúncias em um único dia no último domingo, que foi a data do primeiro turno das eleições. Em 24 horas foram registradas 5.332 denúncias de propaganda eleitoral irregular. Este foi o segundo recorde consecutivo, porque no sábado o EPE já havia recebido 2.069 denúncias. Somente na semana passada, na semana do primeiro turno, aliás, de 26 de setembro a 2 de outubro, foram registradas 14.093 denúncias. O Paraná é o quinto estado com mais ocorrência, somando 2.204 denúncias. Desde 16 de agosto, quando começou a funcionar em versão atualizada, o Pardal recebeu em média 765 denúncias por dia. Até o momento, foram 37.489 denúncias de propaganda eleitoral irregular, compra de votos, uso da máquina pública e abuso de poder político e econômico. As denúncias deram origem a 8.984 processos em tramitação na Justiça Eleitoral. A maioria das denúncias de propaganda eleitoral irregular se refere às campanhas para deputado federal, com 12.800 casos, seguidas das relativas às candidaturas a deputado estadual, com 12.605 casos. E as campanhas para presidente da República foram responsáveis por 3.404 denúncias em todo o país. Enquanto elas para governador, 2.791 denúncias e senadores, 811 denúncias. No aplicativo, é possível realizar a denúncia de forma anônima, acompanhar a tramitação das denúncias e acessar estatísticas de abrangência nacional. É necessário ter provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos. Tá aí, Camila. Deixa eu tirar uma dúvida aqui em Curitiba, pelo menos, e algumas cidades do Paraná. No primeiro turno, o que se observou foi uma tranquilidade em relação àquela propaganda irregular no dia da eleição. Aquele derrame de santinhos tinha, em alguns pontos da cidade, até na frente aqui da sede do Grupo RIC, alguns santinhos jogados nas ruas, mas não aquele tapete de papel. Tanto que a gente fez até uma brincadeira na semana passada, que se você encontrasse o santinho do candidato na rua, não votava nele, porque era dessa maneira que a gente ia puxar a orelha do candidato. E aí, no Distrito Federal, como é que foi esse domingo de eleição? Então, teve também esse derrame de santinhos ou já deu para perceber que os candidatos e as equipes estão um pouco mais conscientes? Olha, escola, eu acho que não é da mesma forma que era quando não havia essa proibição bem delimitada ali, bem clara. Mas, ainda assim, eu me surpreendi com a quantidade de santinhos que tinham nas ruas. Eu acordei bem cedo, nós jornalistas, ficamos o dia inteiro nessa cobertura, então saí aqui do condomínio num horário, ainda que tinha pouquíssima circulação de carros pelas ruas. Mas aqui, como é uma região, eu moro na ESGAM, que é o setor de grandes áreas do plano piloto, a gente tem várias escolas no entorno. Então, escolas que abrigaram, que foram sessões eleitorais. E aí, por conta disso, na própria porta aqui, na saída do meu condomínio, eu já me deparei com muitos desses santinhos. E no decorrer do trajeto até a Record TV, também muitos e muitos santinhos despejados em frente de colégios, faculdades, enfim, quaisquer pontos em que havia essa votação, ou pelo menos a circulação de eleitores, que tinha essa previsão. O pessoal ainda não estava na rua, mas os santinhos já estavam lá. Mas, apesar disso, a gente contou com a tecnologia, né, aqui nessas eleições, a Polícia Federal atuou com drones que possibilitaram que esses casos de denúncias, que muitas vezes as pessoas não conseguem comprovar, ou seja, filmar, fotografar, no momento em que enviou a denúncia, já no decorrer do domingo, ainda assim puderam ser inibidos, coibidos pela polícia, porque com o drone, eles imediatamente vão até esse local, conseguem fazer essa captação das imagens, e isso é usado como prova, inclusive, para essas pessoas que muitas vezes, até que essa equipe da polícia chegue até eles para fazer a abordagem, já saíram do local e aí essa identificação fica muito mais difícil. Então, esse trabalho que é feito via Pardal, mas também pelos telefones, na própria ouvidoria dos eleitores ali denunciando, é importante. E fica a dica, né, para que, quem sabe, essa tecnologia possa ser usada na véspera, não só ali no momento exato em que as pessoas começam a ir para essas sessões, mas horas antes para descobrir quem são essas pessoas que jogam, despejam ali esses santinhos antes do início da abertura das sessões, escola?